E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a coisa que vocês mais me pediam na vida. Eu fiz uma enquete quando eu tinha 3 mil inscritos falando assim, gente, quando eu chegar em 5 mil inscritos, que na minha cabeça era impossível, eu vou fazer um vídeo de uma receita e vocês vão escolher. E na comunidade aqui do YouTube eu coloquei uma enquete pra vocês votarem se vocês queriam a massa red felt ou mousse de ninho próprio pra recheios. O mais votado, com toda certeza, vocês votaram no mousse de ninho para recheios. Gente, eu bati 5 mil inscritos semana passada. E era pra eu fazer esse vídeo, só que não deu tempo porque tinha outros vídeos pra apostar. E não deu pra apostar, só que hoje a gente já tá quase com 8 mil inscritos. A gente bateu 6, 7, estamos quase nos 8 mil inscritos. E aqui estou eu para... Para o que mesmo? Para cumprir a minha dívida. Porque prometi ser a dívida. Eu prometi que eu ia trazer a receita do meu mousse. E aqui estou eu para trazer. E a história muito que vocês gostem, gente. Eu fiz. Deixa eu contar pra vocês primeiro a historinha, né? Porque não é Bruna Keck sem contar uma história. Eu vou contar aqui a história pra vocês. Gente, eu sempre quis fazer mousse de ninho pra botar em recheio de bolo. Eu comecei a fazer mousse de ninho pra fazer copos da felicidade. Só que eu nunca encontrava uma receita que 100% me agradasse. Eu já fiz com gelatina. Eu já fiz com emulsificante. Eu já fiz com manteiga. Porque o pessoal faz bastante com manteiga. Só que nenhuma... Toma o cabra aqui. Só que nenhuma me agradava 100%. E aí eu criei uma. Não sei, gente. Eu não sei se eu criei essa receita. Mas só que eu tive essa ideia na minha cachola. E comecei a usar. E aí deu super certo. Eu recheio bolos. Eu faço bolo de pote com ele. Eu faço copos da felicidade com ele. E eu também faço fatias. Eu vou colocar aqui umas fotinhas das coisas que eu faço. Como eu mostrei pra vocês verem, tá bom? E vamos lá pra receita. Vamos deixar de enrolação. E bora lá! Ah, mas antes de tudo. Eu queria pedir a vocês. Que se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreve. Que a gente tá quase batendo 8 mil inscritos. Segue a gente no Instagram. Que a gente já passou de 5 mil seguidores. O nosso Instagram é esse daqui. Que está aparecendo na tela. Arroba Bruna Cakes. Deixa o like nesse vídeo. Se você gostar. Ativa o sininho de notificações. Pra todas as vezes que a gente postar vídeo novo. Chegar pra você. E comenta aqui embaixo o que você achou. Tá bom? E compartilha esse vídeo. Divulga. Posta em todo lugar. Me ajuda. Porque eu tô dando o meu segredinho pra vocês. E o melhor, gente. Essa receita. Ela só vai apenas 4 ingredientes. Isso mesmo. Nada muito. Bicho certo de cabeça. É só 4 ingredientes. Super facinho de fazer. E maravilhoso. Tá bom? Bora lá! Então, gente. Pra começar. Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado. E uma caixinha de creme de leite. E você vai fazer um brigadeiro branco. Tá bom? E você vai mexer ele. Até ficar em um ponto maior. Não, maior não. Um ponto mais durinho. Do que um de recheio. E menos durinho do que de enrolar. Tá bom? Até ficar esse ponto. Que você levanta. Aí você joga. E ele não une com o de baixo. Entendeu? Esse ponto é o ponto ideal. Ele tem que ficar mais firminho. Do que um ponto de recheio. Porque é um mousse. E o mousse. Ele corre bastante risco. De derreter. E esse aqui não vai derreter. Porque o brigadeiro. Tá num ponto bem maravilhoso. Tá bom? Você vai deixar ele esfriar. Em temperatura ambiente. Até ele ficar bem firminho. Eu deixei de um dia pro outro. Tá bom? Aí você coloca ele em contato com papel filme. De um dia pro outro. E agora a gente vai fazer a nossa segunda parte. Do nosso mousse. Eu vou pegar 250 ml de chantilly bem gelado. E vou bater na velocidade máxima. Primeiro eu começo é na mínima. E depois eu vou aumentando. Pra não fazer uma sujeira aíada. Tá bom, gente? E você vai bater até chegar ao ponto de buraco. Até ficar bem firme mesmo. Tá bom? Gente, eu não vou adicionar o leite nenhum agora. Na hora do batimento do chantilly. Porque eu quero que ele fique bem firme. Bem firme mesmo. Tá bom? Então eu tô batendo só o chantilly. E o leite nenhum a gente vai adicionar. Depois que a gente... Que o nosso chantilly estiver no ponto. Tá bom? Chegando no ponto de buraco. Olha só que maravilhoso, gente. Olha só o tanto que rendeu. Eu vou adicionar o leite ninho. Tá bom? Aí tem quatro colheres de leite em um. Pode ser outro leite também, gente. Pode ser leite... Qualquer outro leite. Você pode dar certo também, viu? E aí, gente. O nosso brigadeiro eu vou adicionar também. Mas antes de adicionar o nosso brigadeiro, eu vou misturar um pouquinho o leite ninho com o chantilly. Para que não venha, na hora que a gente vai bater novamente, ele não venha fazer uma fumaça de leite em pão. E aí, gente. Adicionei todo o brigadeiro. Olha só como ele tá bem firme. Olha só como ele tá bem bonito. E com esse leite ninho vai ficar um gosto muito forte de ninho, tá bom? Por isso que vai dar super certo. Vai ficar um mousse de ninho bem gostoso. Um gosto bem característico de ninho. E agora, a gente vai trocar o nosso batedor. Não usa, pelo amor de Deus, o batedor globo. Porque senão você vai quebrar o seu globo. Porque esse mousse é bem pesado no começo. E eu vou trocar ele pelo batedor raquete. Sabe aquele batedor mais forte, que é só um ferrão? Pois é, eu vou usar ele mesmo. Mas antes eu vou incorporar, sabe? Vou dar incorporada pra poder bater o nosso mousse. E olha só, gente. Ele vai batendo no começo, ele tem um pouco de dificuldade. Aí você bate um pouquinho, depois você desliga e une um pouco o que tem na lateral para poder dar um ponto perfeito e poder ficar tudo homogêneo, tá bom? Eu vou desligar, vou tirar um pouquinho o excesso. E vou misturar o que tem na lateral pra poder ficar tudo bem homogêneozinho, bem maravilhoso. E aí você vai bater novamente até ficar tudo bem perfeitinho. E deixa batendo aí bastante até incorporar tudo, gente. O leite ninho, o brigadeiro branco e o chantilly, tá bom? Bruna, vai ficar com gosto de chantilly, gente. É praticamente imperceptível. Não fica com gosto de chantilly. O chantilly, qual vai ser o papel dele aí? O papel dele vai ser dar uma textura irada, uma textura leve para o nosso brigadeiro de leite ninho, tá bom? O brigadeiro de leite ninho serve para dar o docinho e deixar ele bem cremoso. E o leite ninho serve para dar o gosto, né, de leite ninho, porque é mousse de leite ninho. E pronto, gente, tá pronto o nosso mousse. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ele, olha só que maravilhoso que ele fica. Olha só como fica a textura dele. E aí, gente, pra você poder usar ele pra rechear o seu bolo, você deve deixar ele na geladeira um tempinho pra ele poder firmar. Quanto mais tempo você deixa na geladeira, mais firme ele vai ficar. Ele vai ficar bem firme mesmo, eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. E agora eu vou colocar ele, transferir ele para um pote, pra colocar ele na geladeira. Olha só, gente, que mousse incrível, gente. Eu amo essa receita. No pote de uma felicidade... No pote de uma felicidade. No pote da felicidade ele fica incrível. No bolo de pote ele fica incrível. Gente, isso aí com ninho, fica... Com ninho não, com nutella, fica maravilhoso. Olha só, tô mostrando um pouco pra vocês a consistência dele. Quando a gente bate ele assim, ele fica bem cremosinho, tá bom? E aí conforme você coloca ele na geladeira, ele fica maravilhoso. E aí vai pra geladeira por um tempinho. Voltei, minha gente. E agora eu voltei pra trás no resultado dessa receita. Mas antes, olha só, o cantinho da Bruna. Quem é que... Gente, eu amo esse lugar. Eu amo esse cantinho, ele é muito fofo. Vamos lá, né? Então, gente, trouxe aqui o mousse. Gente, eu deixei ele na geladeira um tempinho pra ele poder ficar mais firme. Porque o bolo, o teu bolo, com certeza, se tu montar ele, tu vai botar ele na geladeira, né? Porque tu não vai bom montar e já vai entregar pro teu cliente, não. Pra mostrar pra vocês como é que ele se comporta. Olha só que bacana, meu Deus, gente. E aí, gente, eu coloquei ele na geladeira por um tempinho. E eu vou mostrar pra vocês agora como esse mousse é maravilhoso. Tchã, 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 vamos abrir. Olha só, o mousse. Ele não cai, tá vendo? Ele é um mousse bem firme. E agora eu vou mais pra pertinho da câmera pra mostrar pra vocês. A delícia desse mousse. Olha só, gente. Olha só isso. Olha só esse aspecto airado. Olha isso, gente. Olha que mousse maravilhoso. Olha isso, gente. Esse é meu mousse de ninho para recheio de bolo. Gente, olha isso, Brasil. E isso é o nosso mousse da Bruna Cakes. Isso aqui pra recheio de bolo é incrível, gente. Olha. Olha, meu Deus. Olha isso. Calma, calma. Calma aí. Eu vou filmar pra vocês pertinho pra vocês verem. Isso aqui pra rechear bolo é incrível, gente. Ele é sensacional. Olha, ele não cai. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele é gostoso. Bruna, fica com gostei. Ele não fica, gente. Porque vai muito leite ninho. E também vai bastante brigadeiro. Ele fica com gostinho de brigadeiro de leite ninho mesmo. Só que com uma textura de mousse. Com uma suavidade. Uma coisa mais diferente, sabe? E eu amo essa receita. Eu uso ela em todos os meus bolos com mousse. Mousse com morango. Mousse. Gente, eu já fiz ele com coco. Eu já coloquei flocos de coco. Quem me segue no Instagram sabe que eu coloquei flocos de coco. E deu super certo. E todo mundo amou. Olha, esse é o nosso mousse de ninho da Bruna Cakes. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, se você gostou, não se esquece de clicar em gostei. Pra ajudar a gente, tá bom? E o vídeo foi esse. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz porque foi um vídeo que eu fiz em comemoração aos nossos 5 mil inscritos. Apesar de a gente estar quase com oito, né? Vamos lá. E aí fiz em comemoração aos nossos 5 mil inscritos. E eu tô muito feliz. Eu queria aproveitar que eu estou aqui no meu cantinho pra agradecer a todos vocês que estão chegando aqui no nosso canal. Que estão gostando dos nossos vídeos. Então se inscreve bem. Estou indo pro Instagram. A gente fala muito assim, né? Porque é meu sotaque. É assim mesmo. E é isso. Não tem mais nada pra falar. Eu só estou muito feliz mesmo. Eu queria muito agradecer. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Um cheiro no oi de todo mundo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!